Olá, na edição desta segunda-feira do TV Esportes você vai conferir a sua Eva vence e fica na zona de classificação para a segunda fase da Liga Nacional de Futsal. Guarani de Bagé e Santa Cruz empatam no primeiro jogo da decisão da Segundona Gaúcha. E mais, já que falamos em Segundona, tem uma conversa hoje, vai ser com o Tato Moreira, presidente do Guarani de Bagé. Bom dia, boa semana, começamos essa semana e a gente vai abrir o TV Esportes de hoje falando sobre gauchão feminino de futebol. A quarta rodada ficou marcada pelo elevado número de gols, 25, 25 em quatro jogos. Destaque para a goleada do Flamengo de São Pedro sobre o Guarani de Bagé por 11 a 0 em Tenente Portela. As rubro-negras, também conhecidas como gurias do Yucumã, não economizaram nos gols. Foram sete no primeiro tempo e mais quatro após o intervalo. Goleadora da tarde, Juliana, fez quatro, nenhum de pênalti, num jogo que teve quatro penalidades. Também teve chuva de gols no estádio das Castanheiras, em Farroupilha, onde o time da casa, o Brasil, aplicou 6 a 0 no futebol com vida. Foi a primeira vitória das gurias do time da Serra na competição. Já as meninas do líder Juventude superaram o Cruzeiro por 5 a 2 no campo da Frasli, em Caxias do Sul. A artilheira do campeonato com sete gols, a atacante Talita fez o último tento do jogo. Com 100% de aproveitamento, o Ju soma agora 12 pontos, três a mais que o Flamengo. E finalmente, no jogo mais equilibrado e o único com triunfo das visitantes, o Elite bateu o Vidal Pro por 1 a 0 no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre. Com o resultado, a equipe de Santo Ângelo saltou para a terceira colocação com seis pontos. Bom, agora a gente sai do campo para as quadras, porque na abertura da vigésima rodada da Liga Nacional, a Soeva foi a única equipe gaúcha a garantir uma vitória e subiu na tabela de classificação. Foi a primeira do clube fora de casa na atual temporada. Na noite desta sexta-feira, o time de Venâncio Aires conquistou os três pontos ao fazer 4 a 3 sobre o Taubaté em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. O resultado ganhou mais importância ainda porque a Soeva tem mais dois jogos em casa e, se vencer, garante uma das vagas nos play-offs da competição. Os gols da vitória foram marcados por Romarinho duas vezes, Boni e Cauê, que desempatou no último minuto de jogo. O clube ocupa a 12ª posição na tabela com 26 pontos. No sábado, foi a vez de ACBF e Atlântico entrarem em quadra. No Paraná, os laranjas de Carlos Barbosa empataram em 2 a 2 com o São José em São José dos Campos. Com o resultado, o time paulista permanece fora da zona de classificação aos play-offs e os gaúchos permaneceram na sexta colocação. A ACBF vencia até os últimos minutos, com gols de Fernando e Léo Gil, mas um gol contra Dimitriuê deixou tudo igual. Atuando em casa, o Atlântico de Erechim deixou escapar a chance de encostar nos líderes. O galo não saiu do 1 a 1 com o São Lourenço. Grilo abriu o placar, mas Gui Canhoto empatou para os catarinenses. O time segue em terceiro na classificação a três rodadas do final da primeira fase. E agora mais futsal aqui no TV Esportes. É a vez da Liga Gaúcha, que no sábado aconteceu a sua décima segunda rodada. Começamos pelo jogo entre Santa Rosa e Passo Fundo Futsal. Com uma atuação consistente, o Passo Fundo conseguiu a terceira vitória seguida e fora de casa, contra o Santa Rosa. Foi 2 a 0 com gols de Pato e Rômulo. O time do centro-norte do estado está com 22 pontos e na quarta posição. O Santa Rosa ocupa a décima quarta colocação. Outro visitante indigesto da rodada foi a Age de Guaporé. O time foi até lajeado e venceu a Alaf por 3 a 2. A vitória mantém a equipe na parte de cima da tabela, na quinta posição, com 19 pontos. A Alaf está em décimo sexto. E dois empates aconteceram nos jogos de sábado. A Afux, de Seberi, e o Lagoa Futsal ficaram no 2 a 2. Gabriel e Pedrinho marcaram para o Lagoa. Alexandre e Matheus para a Afux. Em Maral, a MF e Guarani de Espumoso ficaram no empate em 1 a 1. Os mandantes saíram na frente no primeiro tempo com o gol de Lucas Pérez. Mas o Guarani buscou o empate com o goleiro Linha, Kiki, na segunda etapa. E o ginásio Gilberto Oscar Miranda Schmidt, em Uruguaiana, recebeu um excelente público para acompanhar a oitava vitória consecutiva da Uruguaianense, desta vez sobre o Horizontina. Comandado pelo técnico Fabinho Gomes, o time marcou com Pedro Torres, Japa e Cabeça. Teves e Felipe Monteiro fizeram para o Horizontina. A Uruguaianense está na vice-liderança da Liga Gaúcha de Futsal. O Horizontina ocupa a sexta posição. Bom, agora nós vamos falar sobre a segundona, a segundona do futebol gaúcho, que teve decisão aí no final de semana. Foi o primeiro duelo da final entre Guarani de Bagé e Santa Cruz e que terminou sem vencedor. 0 a 0 foi o resultado no estádio Estrela da Alva, a casa do Guarani do Bagé, que recebeu um bom público. Com o placar, está tudo em aberto para o confronto final no próximo domingo, às 3 horas da tarde, no estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul. Agora, quem vencer nos 90 minutos garante o título da divisão de acesso, oficialmente chamada de Série A2. Uma nova igualdade no tempo normal leva à decisão do campeonato para as penalidades. A partida de ontem à tarde foi uma espécie de repetição dos dois embates anteriores entre as equipes durante a competição. Na fase classificatória, o índio bagéense e o galo santacruzense fizeram duas partidas pelo grupo B e adivinhe. Ambas terminaram empatadas e sem gols, numa demonstração de grande equilíbrio competitivo existente entre os times. Como finalistas da Segundona, Guarani de Bagé e Santa Cruz já estão garantidos na elite do futebol gaúcho no ano que vem. Bom, a gente prometeu, né, aí no início do programa, conversar com o Tato Moreira. Tato Moreira, que é o presidente do Guarani de Bagé, que é um dos sinalistas aí da Segundona Gaúcha, mas infelizmente o contato não pode ser estabelecido com ele e a gente vai aí ao longo da semana tentar conversar com esses dois sinalistas aí, com representantes, tanto do Santa Cruz quanto do Guarani de Bagé. Beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui, o TVSportes volta amanhã e é 15 para o meio-dia o programa, tá bom? Até lá, tchau, tchau. E aí 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 E aí